Música Minha gente, estou aqui no Largo do Machado, no Rio de Janeiro Aí estava afim de, olha aí, a igreja bonita lá Estava afim de comprar um pano de chão É, e aí vim aqui numa loja tem um pano de chão ideal, se você quiser, olha aqui Olha que maravilha Só R$10,00 Bem bacana Qualidade ótima Limpa bem a sujeira Excelente Ó, quem queria saber das máscarazinhas, ó Foi aqui que eu fui no velório do Paulo Gustavo, foi com essa máscara Bora, 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 bora Não tem nada Você não tem essa frente Eu adoro muito Não, é essa aqui, né? Quanto que é a camiseta? Está R$49,90 R$49,90 Estourado R$69,90 e tem máscara R$10,00 Máscara R$10,00 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 O que é isso?